Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nelly Alves aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Dev Superior, que é uma escola de programação que ajuda as pessoas a se tornarem desenvolvedores profissionais. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as promises do JavaScript de um ponto de vista de fundamento. A gente vai fazer aqui uma análise da base estrutural de uma função que você tem que ter para criar uma promise. E o que é esse tal de promise? A promise é uma função construtora do JavaScript muito importante, que ela é muito utilizada para realizar operações assíncronas, tais como requisições. Então é muito importante você entender a base dela, porque a gente usa muito para fazer requisições, a gente usa bibliotecas que utilizam a promise como base. A própria Fetch API do JavaScript é baseada em promise, então esse vídeo aqui é para dar uma passada na base que tem por trás dessa função construtora importante que tem no JavaScript. Ah, mas o que é função construtora? Também tem vídeo aqui no canal sobre funções construtoras e prototype do JavaScript. Ficou um vídeo bem legal. Procura aqui no canal que tem também. Ah, e mais um recadinho. No começo do mês agora vai ter um evento nosso, aquele evento onde a gente faz um projeto completo, do início ao fim, coloca na nuvem rodando. Aí você vai ter um projeto a mais para o seu portfólio, certificado de horas, vai fazer networking. Então é um evento muito legal que a gente ajudou já milhares de pessoas e você está convidado aí para participar com a gente desse, beleza? Vou deixar o link aqui no vídeo. Então é isso aí, galera. Sem maiores delongas, vamos começar com a aula. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar aqui sobre promises no JavaScript. Essa aula vai ser bem mal na massa, tá? Eu vou tentar explicar aqui de uma forma no código mesmo, mesmo explicando aqui de uma forma prática e estrutural para você entender a estrutura que está por trás de uma promise. Vamos lá, galera. A promise é uma função construtora do JavaScript, normal. Então vamos pegar aqui. Deixa eu pegar no meu VS Code aqui. Vou clonar aqui uma outra aula que eu tinha aqui. Vou dar um Ctrl-C e Ctrl-V. Vou mudar aqui o nome dessa pasta para promises, certo? Aí vamos lá. Vou pegar aqui, vou jogar essa telinha para cá. Vou jogar aqui o meu navegador para cá. Vou pegar aqui o meu script da outra aula. Vou deletar, certo? Aqui o meu HTML da outra aula está chamando o script aqui. Show de bola. Então eu já vou iniciar ele aqui com o botão direito. Open with Live Server. Pronto. Abriu aqui minha página, né? Tem só esse H1 aqui, minha página. Vou dar um inspecionar aqui e vou deixar o console aqui no jeito para eu acompanhar o que eu for fazendo aqui de testes. Então, galera, olha só. Se eu pegar aqui no meu console mesmo e fizer assim, promise.prototype. Olha só. Se você olhar aqui, a promise é uma função construtora, né? Que tem aqui algumas funçõezinhas aqui no seu prototype. As principais delas que nós vamos mais usar é o catch e o then. Muito bem, vou fazer então uma brincadeira aqui no meu script. Vamos lá. Vou pegar aqui, deixa eu só dar um console.log aqui, oi, só para testar se está funcionando. Aqui, está funcionando o meu oi. Então vamos lá. Vou fazer aqui uma brincadeira assim, de criar uma constante. Minha promise, vou chamar assim, recebendo um new promise. Vamos ver se vai funcionar somente fazendo assim, dessa forma. Eu vou salvar. Olha só, pessoal. Ele está falando aqui que está faltando você definir um promise resolver. Por quê? Vamos entender então essa jogada. Galera, vamos voltar aqui no material da aula. Olha só, hein? Veja bem. A promise, ela recebe uma função f como argumento. Então vamos escrever isso aqui no código para a gente ver na prática. Olha só. Vamos criar aqui uma função. Função aqui, function f, abre e fecha, abre e fecha. Uma funçãozinha aqui. Se eu estou falando que a promise recebe uma função como argumento, eu vou tentar colocar essa f aqui dentro. Beleza. Então eu vou tentar instanciar uma promise passando como argumento uma função f. Vamos voltar aqui na tela do jeito que estava. Vamos colocar aqui assim. E eu vou salvar isso aqui. Vamos ver. Olha só. Ele instanciou a promise. Legal. Se eu colocar aqui assim a minha promise, já vai falar que eu tenho uma promise, que o estado dela é pendente. Olha só. Ela é pendente. Ela não foi nem resolvida, nem rejeitada. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso. E o resultado dela está undefined. Por quê, galera? Porque essa função minha aqui, essa função f, não tem nada. Mas para que a promise se comporte de uma forma completa, tem que cumprir o que está falando aqui no material. Vamos ver? Olha só. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Essa função f, essa aqui que nós criamos aqui, por sua vez, ela recebe como argumento duas funções g e h. Então, essa função f, na verdade, ela tem que receber como argumento duas funções aqui, g e h. Pelo menos a g é interessante você colocar para você poder resolver a sua promise. A gente vai ver o que é resolver daqui a pouco. Mas eu vou colocar aqui as duas para a gente ter tanto a opção de resolver como rejeitar. Mas olha só, galera. Veja bem. Se durante a execução da lógica da função f, ou seja, se durante a execução que estiver aqui, no corpo da função f, a função g for chamada com o argumento p, esse argumento é opcional, então o estado da promise mudará para fulfilled, ou seja, resolvida. E o resultado da promise será o valor p. Lembra que nós fizemos aqui, a brincadeira aqui da promise, só com f vazio, e ele deu aqui que o estado da promise é pendente, e o resultado é undefined. Vamos colocar então aqui assim, eu vou colocar aqui a chamada da função g com o valor p, entre aspas, aqui. Beleza. Então isso aqui vai ser o corpo da minha função f. Vamos deixar só assim por enquanto. Vou salvar. E olha só, galera. Vou escrever aqui agora então a minha promise. Vamos ver aqui como é que ela está. Olha só, galera. Já mudou aqui. O estado dela está fulfilled. Ela foi resolvida. E o valor do resultado dela é o valor p, que eu coloquei aqui na chamada da função g. Então perceba que o que está acontecendo aqui é exatamente o que está escrito aqui. Se durante a execução da lógica da função f, a função g for chamada com o argumento p, então o estado da promise mudará para fulfilled, e o resultado da promise será o valor p. É exatamente o que você viu aqui. Porém, vamos ler o próximo aqui. Se durante a execução da lógica da função f, a função h for chamada, que é essa segunda função aqui, que eu não usei ela ainda, se a função h for chamada com o argumento q, então o estado da promise mudará para rejeitada, aqui, rejected, e o resultado da promise será o valor q. Olha que interessante. Vamos mudar então aqui. Eu vou chamar aqui, na verdade, agora, a função h, que é o segundo argumento aqui. E eu vou passar aqui um valorzinho q, entre aspas, só para ter um valorzinho lá. Legal. Vou salvar isso aqui. Beleza, salvou. Atualizou aqui já. Perceba, pessoal, que deu uma mensagenzinha de erro aqui, mas essa mensagem de erro não é que deu erro no meu script. Não é que tem algum erro de sintaxe aqui no script, não, tá? Isso aqui é um errinho que aparece no console do navegador quando uma promise é rejeitada. Então, isso aqui é normal. Não tem nada a ver com o erro na minha lógica do código. Quer dizer que a promise foi rejeitada. Se eu colocar aqui agora, então, minha promise, olha só que legal. Está falando aqui que ela foi rejeitada e o valor de resultado dela é q. Percebeu? Então, galera, o que isso significa? Significa que uma promise ela vai ser instanciada com uma função f e nessa função f aqui você vai ter alguma lógica de ou resolver ou rejeitar a sua promise. Eu vou fazer uma lógica aqui de mentirinha só para a gente ter uma brincadeira aqui. Vou colocar assim. Se 10 for maior do que zero, que a gente sabe que é verdadeiro, né? Se 10 for maior que zero, eu vou chamar a função g com o valor p como se eu estivesse resolvendo a promise. Aí eu vou colocar aqui um else. Se não, eu vou chamar a função h com o valor q. Desse jeito aqui, beleza? Então, tá? Maravilha. Então, vou salvar isso aqui. Olha só. Eu vou colocar aqui agora a minha promise. Vamos ver o que deu. Deu que ela foi resolvida com o valor p. Então, aqui, perceba que eu estou simulando um comportamento aqui como se eu tivesse feito uma lógica que, por acaso, aqui o que eu queria deu verdadeiro. Aí eu vou, então, resolver a promise com a função g, tá? Agora, se eu tivesse feito aqui uma lógica que desse falsa, por exemplo, 10 menor do que zero, tá? Vamos colocar aqui, ó, menor agora, né? Que é uma condição falsa que vai cair aqui no else. Vamos lá. Vou salvar. Olha só. Já deu aquele errinho aqui que é normal. A gente já viu isso, né? Mas aqui, ó. Vou colocar a minha promise. E olha lá. Ela está como rejeitada. Show de bola. Muito bem, então, galera. Vamos terminar de ler aqui, né? O material. Olha só. Tem aqui também agora o finalzinho, ó. O método then de uma promise recebe como argumento uma função e executa essa função passando o valor p para ela. Opa, como assim, galera? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vou criar aqui uma função, tá? Function. Eu vou chamar essa função aqui de executar-se-resolver, tá? Então, aqui ela vai receber como argumento aqui um valor e aí ela vai falar o seguinte, ó. Console.log, né? Resolveu com o valor. Aí eu vou colocar aqui, ó. Concatenado com esse valorzinho que chegou de argumento. Legal. Vou fazer a mesma coisa aqui agora. Uma outra função. Aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vou chamar essa função aqui executar-se-rejeitar. Se-rejeitar. Recebendo aqui um valor também e vou falar aqui, ó. Console.log rejeitada com o valor, valor. Tá, beleza. O que significa, então, aqui agora, pessoal? Depois que eu instancei minha promise aqui eu posso fazer essa brincadeira aqui, ó. Eu posso fazer assim, galera, ó. Minha promise.then Aí eu vou passar como argumento aqui para o then a função executar-se-resolver. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou até mudar aqui a condição para ele resolver, ó. 10 maior do que zero, né? Para ele cair aqui na resolução, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu console e vou salvar. Olha só, pessoal. Agora, ele imprimiu aqui, ó. Resolveu com o valor p. O que aconteceu, então, galera? Eu instanciei minha promise e a gente viu que só instanciar a promise não acontece nada aqui. Porém, aqui agora eu estou chamando a minha promise aqui, ó. A função then dela passando como argumento essa função aqui, ó. Executar-se-resolver. Aí, você viu que essa função executar-se-resolver ela foi executada aqui, ó. Recebendo, inclusive, o valor p aqui como argumento. Muito legal, né? Porém, pessoal, não é muito comum a gente criar uma função aqui à parte e depois só passar aqui a referência dela assim não, tá? O mais comum é assim, ó. É você pegar o valor aqui do resultado da sua promise, né? E aí, você faz uma função anônima com a setinha, ó. Setinha, né? Abre e fecha as chaves que vai vir aqui o corpo da função e aí você coloca a lógica que você quiser. Eu vou colocar, então, essa lógica aqui dentro, tá? Aí, galera, muito importante, tá? O que eu fiz aqui, ó, criando uma função anônima aqui, uma função lambda é a mesma coisa de ter feito a função antes e depois chamar a referência dela aqui, tá bom? Eu só mudei aqui o jeito de escrever a função. Deixa eu só trocar aqui pra valor, né? Porque a gente tinha colocado o valor aqui embaixo, ó. Valor e valor. Pronto. Então, veja. Olha só que legal, galera. Salvei e deu a mesma coisa. Tá vendo? Eu posso até apagar aqui, né? Que não tá usando mais, ó. Não tá usando mais essa função. E tá lá, ó. Minapromice.den Ou seja, o que o método den aqui da promise faz? Vamos ler aqui de novo na teoria? Olha só. O método den de uma promise recebe como argumento uma função e executa essa função passando o valor p pra ela. Lembra que a gente falou aqui, ó, que o valor p é o valor caso a promise seja resolvida? Então, se a promise for resolvida em algum momento, o que vai acontecer? A função den vai executar a função que você passar aqui como argumento, ó. Que é justamente o que tá acontecendo, né? Aqui, ó. Você viu o que tá acontecendo isso aqui. Aí, pessoal, repara o seguinte, tá? Quando eu instanciei a promise assim, ó, sem colocar esse den, eu só tô instanciando a minha promise e executando a função f. Mas eu não estou executando alguma coisa quando a promise for resolvida. Pra executar alguma coisa se a promise for resolvida, aí você tem que chamar, pessoal, o método den desse jeito que tava aqui, ó. Agora sim. Legal. E aí, galera, da mesma forma que tem o den, tem o método cat, né? Vamos ver aqui, ó. O método cat de uma promise, ele recebe como argumento uma função e executa essa função passando o valor q pra ela. Aí é aquela mesma coisa, né? Vamos mudar aqui, ó, o nosso 10 pra menor que zero pra dar falso aqui, ó. Pra dar falso e cair aqui na rejeição, tá? Ele vai, então, rejeitar a promise agora com o valor q. O que eu posso fazer, então, aqui, galera? Eu posso vir aqui, ó. Deixa eu apagar esse cara aqui por enquanto. Aqui, ó. Vou apagar por enquanto. Vou colocar aqui, ó. Minha promise ponto cat, né? Pra executar alguma coisa caso a promise seja rejeitada e eu vou passar como argumento aqui, ó. Quem? Esse executar-se rejeitar. Vamos lá, ó. Executar-se rejeitar. Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos jogar pra cá. Vamos salvar, né? Olha aqui. Olha só. Rejeitada com o valor q. Ele executou essa função aqui depois que a promise foi rejeitada. Percebeu? Então, ele executou esse cara aqui. Mais uma vez, você pode colocar aqui como função anônima, né? Você põe aqui, ó. Valor setinha, né? Que é a função lambda aqui. abre e fecha chaves e aí você coloca aqui a sua lógica, né? Pra executar aqui, ó. Rejeitada com o valor. Aí você concatena aqui com o valor. Vamos lá. Vamos salvar aqui, ó. Aí, ó. Mesma coisa. Ele deu aqui a mesma coisa. Beleza? Show de bola. Aí, vamos voltar aqui o que tava aqui com a função den. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó. O den e o cat agora. Ou seja, eu já tô configurando aqui pra ele executar alguma coisa caso a promise seja resolvida e pra executar alguma coisa se a promise for rejeitada. Mas olha só, galera. Se eu fizer assim, ó. Vamos lá. Vamos salvar aqui, ó. Olha só. Ele deu aqui que foi rejeitada. Tá bom? Mas ele deu essa mensagenzinha aqui no console. Se eu quisesse que não mostrasse essa mensagem, eu poderia encadear aqui, ó. O den com cat. Aqui, ó. Olha que interessante, ó. Eu vou tirar esse ponto e vírgula aqui. Vou tirar esse ponto e vírgula aqui, ó. E já vou colocar o ponto cat colado aqui, ó. Veja que eu tô encadeando agora, né? Deixa eu até colocar pra linha de baixo, ó. Eu tenho a minha promise aqui. Ponto den faz isso e ponto cat faz isso. Vamos lá? Vamos salvar. Aí, ó. Agora sim. Ele só mostrou aqui a execução da função aqui de rejeitada, mas ele não deu mais aquela mensagenzinha chata que aparece no console, tá? Show de bola, né, galera? Vamos aproveitar aqui agora e testar também pra promise resolvida. Vamos lá. Vamos colocar aqui a 10 maior que 0. Beleza? Vamos salvar. Aí, ó. Resolveu com o valor p. Então, veja. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu dar um tabzinho aqui pra ele ficar bonitinho, né? Eu tenho aqui a minha promise instanciada. Ela vai executar a função f aqui. Vai se configurar aqui ou pra resolvida ou pra rejeitada. E aí, eu vou configurar aqui o que que tem que executar quando ela for ou resolvida ou rejeitada. Que bacana, né? Muito legal. Mas aí, pessoal, você pode estar me perguntando pra que essa complicação toda, né? Pra que essa complicação toda? Por quê, galera? Que, na verdade, a promise, ela faz mais sentido quando essa função f aqui tiver alguma execução assíncrona. Uma execução que pode demorar um pouco pra ser resolvida. Então, olha só, galera. Pra simular aqui um comportamento assíncrono, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui, ó, na função f um setTimeout pra ele esperar um pouquinho, tá? Aqui, ó. setTimeout, ele vai executar uma função depois de um tempo que você colocar aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, 3 mil milissegundos, que são 3 segundos. Então, agora eu vou colocar aqui, ó, essa lógica, aqui, ó. Vou recortar ela aqui, vou colocar ela dentro do setTimeout, tá bom? Então, agora, a minha função f, ela vai ser uma função aqui que vai executar de forma assíncrona esse setTimeout. só depois de 3 segundos é que ela vai ou resolver ou rejeitar a minha promise, tá bom? Então, olha só, galera. Vamos salvar isso aqui. Olha só. Tá aqui em branco, não fez nada. Vamos aguardar mais um pouquinho. Olha só. Bacana. Agora sim, ele mostrou a resolução depois de 3 segundos. E aí, galera, esse comportamento assíncrono que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui no finalzinho do nosso script aqui, ó. Vamos colocar um console.log nessa promise? Console.log minha promise. Beleza. Então, veja, eu tenho aqui todo um código aqui escrito, belezinha, só que tem um console.log aqui da promise. Olha aqui, galera. Ele imprimiu a promise aqui, ó. E depois de 3 segundos, ele deu aqui que resolveu. Mas olha só que interessante. Se eu expandir aqui, ó, a promise, repara aqui, depois que ele resolveu, ele mudou o estado dela aqui pra full field com valor p. Só que no começo, quando imprimiu, ela tava como pending, tava como pendente. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos salvar aqui de novo pra ele fazer novamente o processo. Vou salvar e rapidamente aqui eu vou expandir. Olha só. Eu expandi aqui, galera. Ela estava como pendente. Percebeu? Olha aqui, ó. Então, o que aconteceu? Tudo isso aqui executou, beleza, só que de forma assíncrona. Então, continuou executando aqui, ó, e executou o console.log. Ele deu um console.log na promise logo depois dela ter sido instanciada, quando ela ainda estava pendente. Então, você vê isso aqui na prática. Só que aí, ó, depois de três segundos, a promise foi resolvida, ele executou a função aqui de resolução, né, que a gente configurou aqui no then. E agora, inclusive, se eu colocar de novo aqui, ó, minha promise, olha só, galera, é o mesmo objeto, só que agora mudou o estado dele. Agora que já passou os três segundos, ela mudou de pendente pra resolvida com o valor p. Percebeu? Então, a promise, ela é um objeto que ele pode executar uma coisa assíncrona e ele pode mudar o estado dele de pendente para ou resolvida ou rejeitada depois de um tempo. Então, isso aqui é muito útil pra gente fazer requisições, pra gente fazer operações assíncronas. A promise é um modelo de execução muito usado pra operações assíncronas. Legal? Beleza, pessoal, pra finalizar aqui o último teste, vou mudar aqui pra ela ser rejeitada, hein? Vamos lá, vou colocar 10 menor que zero aqui, vou salvar rapidamente aqui, ó, vou expandir a promise, ela tá pendente, vamos ver, olha, foi rejeitada com o valor q, mas se agora eu colocar aqui minha promise, olha só que legal, galera, vai falar aqui, ó, que ela foi rejeitada com o valor q, tá vendo? Muito bacana, né? Então, é isso aí, galera, essa foi nossa aula aqui sobre promises. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender melhor aqui o esquema da promise, né, os fundamentos da promise, porque isso aqui eu entendo, eu sei que dá um nó na cabeça da gente quando a gente tá vendo pela primeira vez, é uma coisa assim muito javascript, né, quem vem de outras linguagens aí, geralmente não vê esse tipo de conteúdo, então a gente quis montar aqui uma aula bem didática, bem passo a passo pra mostrando pra vocês aqui como que é o comportamento desse cara. Então, é isso aí, galera, deixa eu só apagar aqui, né, essa funçãozinha que não tá sendo usada mais, tá aqui, ó, bonitinho, pronto, esse aqui é o código-fonte então aqui da nossa aula. É isso aí, então, galera, muito obrigado por ficar até aqui, se você acha que essa aula colaborou com você, não esquece de deixar o joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade, a gente lança vídeo toda semana, fazemos eventos gratuitos, temos cursos também, então acompanha a gente aí pra não perder nenhum detalhe, beleza? Valeu, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau!